Eu vim pra essas terras, pra fugir do passado. Começar uma vida nova. Não posso mais me esconder. Eu não quero essa guerra. Já sofremos demais. A profecia não nos guiou até aqui. E nem vai vencer essa batalha. Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo. Se esse é o custo da vingança, que assim seja. O Odin já tirou tanto de todos nós. Os reinos já sofreram demais. Não importa o preço. Isso acaba. Hoje. Se eu pudesse ser consumido por chamas só pra incinerar o Odin, nem hesitaria. Faria isso sorrindo e com todo prazer. Pelo Brock. O Odin já fez ele. Por favor! Então é isso? Tchau, tchau. Prepare-se.